Já viram o jeito que essa moça aplica base e a quantidade de base que ela usa? Eu confesso que eu era uma das pessoas que pensava que ela aplicava base e depois arrancava tudo e fazia de novo. Desculpa, moça. Eu falava nos últimos vídeos dela, não, ela não tira e então eu fiquei com vontade de testar e ver como fica. Só que eu sou uma pessoa que não gosta de reboco, eu não curto muito, muita coisa na minha pele. Eu detesto ficar sentindo base na minha pele, eu tenho agonia. Eu vou seguir o que minha moça chamada Tássia traduziu dos vídeos dela. Vou deixar a roupa dela aqui embaixo pra vocês. É 10 pumps de base. 1, 2, 3, o que que é isso, meu anjo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não parece muito. Vou espalhar aqui, agora parece. Agora, ele espalha assim. Eu preciso colocar alguma coisa no cabelo aqui, todo. Eu vou proteger o cabelo com um negócio branquinho, ótimo! Gente, agora vem a parte que me dá mais agonia. Passar assim é uma coisa, agora fazer isso como se fosse sabonete. Nossa, velho, sabão de base. Mano! Vou usar aqui nervoso. Eu tô até com medo de abrir o olho. Que mojo! Ah, ó, se você não tem nojo de base, por favor, não me julga, é nojento, é nojento, é nojento. Agora é hora de espalhar com a esponjinha pra sentar, colocar tudo no lugar. Não sei se dá pra ter uma noção do quanto a minha pele está grossa. Contorno. E ela julga, gente, que fica natural, que não fica visível pessoalmente. Além de tudo isso, ainda passamos o corretivo, né? Ela não passa pouco, então vamos voltar à época dos challenges. Tô sentindo a base na minha boca, tô sentindo a minha pele completamente grossa. Eu pisco e minha pálpebra tá colando. Eu não gosto nem um pouco dessa sensação, sinceramente. Eu tô ficando irritada. E adivinha o que ela faz agora? Baking. De pó na sua cara. É aquele baking mesmo, né? Colocar uma quantidade enorme de pó e deixar cozinhando aqui. Não sei explicar, mas eu sinto que eu tô suja. Olha só. Eu sinto que acumula pra caramba. Olha isso. Ah, por isso que ela faz assim no vídeo. Já estamos aqui, né? Vamos retocar o contorno. Bastante blush. Eu toquei o baking porque ela deixa essa parte bem clara mesmo. E agora eu vou fazer alguma coisa nos olhos, finalizar a maquiagem, pra mostrar pra vocês como fica. Eu, particularmente, tô detestando. E vou ser muito sincera com vocês. Eu não gostei. Na câmera tá belíssima, mas pessoalmente, a textura da pele do meu rosto é diferente da textura daqui. E aí, dá pra ver pessoalmente como é que ela falou que não dá. Eu senti que marcou linhas aqui embaixo do meu olho. Aqui também, eu acho que em duas horas aqui vai formar uma linha gigantesca. Eu tô sentindo a minha pele extremamente grossa. A sensação não é boa. Eu senti que acumulou super aqui nas linhasinhas. Marcou mais linhas do que tem. Meredith, você é maravilhosa. Mas pra mim não dá. Você conseguiria sair de casa com a pele assim? E aí, do que tá olhando? Eu tento, eu tenho também. Então, vamos lá.